Amiga, por que você não tá se mexendo? Eu só vi que tu tava viva, vem amiga, eu vou te levar daqui! Só nojenta, eu pensei que você era vegana! Ai, eu não quero esse mundo pelo zumbi não, bora-te embora, amiguinho! Ai, que nojo, a meleninha querendo um tolente de bosta! Amiga, tu voltou ao normal, quer dizer que a cura é passar merda na cara! Amiga, eu não tô bem! Amiga, mordida! Minha dentadura! É pra me devolver, vice-feira! Mas enfim, calma que tu vai ficar bem! Ai, morrinha, não inventa de virar um zumbi agora não, vice! Sem ofensas! Amiga, se não funcionar, o jeito é comer! Hum, exótico!